Tudo bom, pessoal? Indo pra Parçadinha hoje, vou gravar vários vídeos aqui. Vou gravar vídeo com a GoPro, que é essa que eu tô gravando agora. Vou gravar vídeos com o celular, que eu consigo fazer a câmera da frente, a câmera de trás. Então vai ficar um... vamos tentar gravar uns 3, 4 vídeos aqui. Então vocês vão me ver com a mesma roupa por uns 3 ou 4 vídeos aí durante a semana, certo? Não quer dizer que eu só tenho essa roupa e esse óculos, mas quer dizer que eu tô aproveitando essa viagem agora pra Parçadinha, que fica mais ou menos a uma hora aqui de downtown. Eu tenho uma reunião lá na Pennzoil. Muitas pessoas sabem que eu presto serviço para Pennzoil. Então hoje é dia de Pennzoil, eu tô indo pra lá, vou fazer esse trabalho e vou falando com vocês. Mas vamos lá. O primeiro vídeo que eu quero falar com vocês é sobre uma situação que vem acontecendo muito aqui nos Estados Unidos e eu quero deixar um alerta aqui pra vocês, principalmente aqueles que moram aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho recebido muitos e-mails de amigos, muitas mensagens de amigos reclamando da mesma coisa. Eu faço parte de dois grupos de WhatsApp só e são pessoas assim muito próximas a mim. Então não gosto de grupo de WhatsApp, não gosto de conversas de grupos de WhatsApp. acho que, enfim, se um ali fizer alguma besteira que você não tá sabendo, todos os outros acabam ali de alguma forma sendo atingidos. Então eu não gosto disso, as pessoas que eu tenho ali são pessoas próximas e só. Mas ali nesse próprio, num dos grupos de WhatsApp, as pessoas comentaram exatamente sobre isso que vem acontecendo nos Estados Unidos. Então fica o alerta aí pra vocês, principalmente pra quem mora nos Estados Unidos ou quem está vindo de viagem nos Estados Unidos, que acontece muito. São fraudes acontecendo por lojas americanas. Não tem nada a ver com brasileiro isso, tá? São lojas americanas cometendo fraudes. E na minha opinião isso é fraude, porque é uma grande sacanagem o que eles estão fazendo. O que eles fazem? Eles colocam ali um produto, por exemplo, isso aconteceu comigo e é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu vi um óculos que eu gostei bastante, né? Eu tenho um problema de vista, tenho hipersensibilidade com relação à luz. Então quem já esteve no meu escritório, quem já vai no meu escritório, quem esteve em reunião comigo, as pessoas veem que se eu tô numa sala de reunião, que no escritório, principalmente aqui de Houston, ele tem uma janela muito grande atrás, aberta, né? Então o que eu faço? Eu fecho aquela persiana mais fininha, que ela bloqueia a luz, ou eu centro de costas para a luz, porque senão eu realmente não consigo ficar de olho aberto. E sempre que eu gravo dentro do carro, vocês vão me ver de óculos escuros, e é sempre óculos muito escuros, justamente por causa dessa sensibilidade. Em casa, final de semana, o tempo inteiro, eu sempre tenho dentro do meu carro, pelo menos dois pares de óculos, em casa eu tenho vários, então é uma coisa que eu gosto. E eu compro sempre óculos, eu resolvi comprar um par de óculos que eu achei super bonito e estava em promoção. Então fui lá, comprei esse óculos e paguei o Priority para eles fazerem entrega no segundo Business Day, no segundo dia útil, depois da compra. Isso foi na semana passada, eu comprei no sábado, não é esse agora, anterior ou outro, ou seja, faz dois sábados atrás. E era para segunda-feira despacharem e na quarta-feira da semana passada eu receberia. Não recebi e não me falaram nada. Na sexta-feira da semana passada eu falei, caramba, que estranho, né? Porque eu paguei o Priority justamente porque eu queria que eles mandassem logo esse óculos. Eu sei que é difícil encontrar esse, não tem nas lojas, eu tenho tentado achar e não ter encontrado. E eu vi esse óculos num filme, então eu queria especificamente aquele. Não respondiam, não respondiam. Aí na terça-feira dessa semana responderam para mim e me disseram, olha, infelizmente nós não temos esse óculos em estoque e nós mandamos para o fabricante um pedido. Assim que nós recebermos, nós vamos mandar para você. Eu falei, ué, espera aí, mas eles anunciaram no site que tinham, e eu tirei o print, que eles tinham três em estoque, né? É um óculos que você não vende todo dia. Estava abaixo do preço, com certeza. Estava o óculos normal, eles pedem 530 dólares e eles estavam vendendo por esse daí por 380. E se você tivesse o cartão da loja que eu tenho, você poderia fazer em até quatro vezes sem juros. Eu fiz ele de uma vez porque eu queria, eu gosto de ficar pagando coisa. Mas não tinha sentido, né? E eles confirmaram o meu pedido, eles debitaram no meu cartão na mesma hora. Enfim, aí eles disseram que só vão entregar daqui a 90 dias e eu cancelei o pedido. Logo, na mesma época, eu tinha feito uma solicitação de um tênis para o meu filho, para o Rafael, porque vai voltar a aula agora e ele queria um tênis para ir para a aula. Comprei online o tênis numa loja. O tênis é Nike, mas a marca não é Nike. Eu comprei numa loja de departamentos. Eu vi ali, ele gostou do tênis, tinha o número que ele queria, pedi o tênis. Mesma história, não entregaram, não entregaram, não entregaram. Quando eu reclamei, disseram, olha, não temos o tênis, infelizmente, vamos pedir, vamos entregar para o senhor daqui a 30 dias, quando chegar. Esse mesmo problema aconteceu com diversas pessoas que eu conheço. O que está acontecendo? Existe hoje, eu venho falando isso para vocês, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Tudo está demonstrando que Elon Musk, George Soros, Jeff Bezos, quando eles fizeram vídeos no ano passado, em entrevistas, dizendo que neste ano, no outono desse ano, ou seja, no outono aqui nos Estados Unidos, nós estamos falando de setembro para frente, nós vamos ter o início de uma grande crise mundial. E a gente começa a enxergar isso. A grande quantidade de dinheiro que foi impressa e colocada no mercado, hoje a economia americana está retirando isso por causa da inflação. Então a gente começa a perceber uma série de movimentos da economia, onde cada um está tentando garantir o seu. Então, falando de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. Muitas lojas estão vendendo o que elas não têm para entregar. Muitas lojas estão colocando valores abaixo do preço. Não, eu particularmente sou totalmente contra. Como eu falei do óculos de R$500,00, comprar por R$380,00 é uma coisa. Tudo bem, é uma diferença aí de pouco. Mas menos da metade do preço. A gente vê muito acontecendo. Ah, não, hoje eu estou fazendo uma super oferta que eu estou dividindo por um 70% de desconto. Gente, cuidado com isso. Porque essas empresas estão pegando o dinheiro, estão ficando quietos, não estão falando nada. Quando a pessoa reclama, elas dizem que elas vão ver, ganham mais uma semana. Depois elas dizem que vão te mandar e não sabem quando. Depois que você surta e que você fala, não, peraí, eu quero o meu produto agora. Aí eles dizem para você, não, vai à fábrica. Não são eles, né? A fábrica vai demorar 30 dias para te entregar. Mas ele vendeu para você e recebeu a vista. Então muitas pessoas estão fazendo isso. Gente vindo aqui para os Estados Unidos. Eu recebi muitos e-mails, inclusive de clientes meus, que vieram para cá para ficar uma semana, 15 dias, ver algum negócio, voltaram para o Brasil, fizeram compras, pediram que entregassem no hotel e não receberam. Porque as empresas não estão tendo os produtos em estoque, mas eles não estão tirando isso do site e não estão impedindo a venda. Eles estão vendendo da mesma forma e recebendo o dinheiro da mesma forma. Isso é uma grande sacanagem que estão fazendo. Então tomem muito cuidado. Se vocês puderem, comprem direto na loja ou comprem de lojas que você efetivamente conhece, que você confia ou liga lá na loja, pergunte, olha, esse produto está realmente em estoque? Está. Estou fazendo pagamento agora. Me manda o tracking na hora que eu fizer o pagamento para você. Porque senão, realmente, eu tenho visto isso acontecer de uma forma absurda. e, infelizmente, eles vão se protegendo aí numa legislação de, ah, não, eu tenho cinco dias para te mandar. Mas você vendeu e disse que ia enviar no Next Business Day, mas não enviam, tá? Então tomem cuidado com isso. Eu queria deixar esse alerta com você. Se isso já aconteceu com você, deixa aqui no comentário. Vamos ver quantas pessoas já tiveram esse tipo de problema que sirva de alerta para os outros. Se...